Estamos de regresso com a primeira vez que Olivença assinalou o Dia de Portugal. A cidade conquistada no início do século XIX aos portugueses quebrou tabus e celebrou a língua de Camões. A cultura e a história comum construíram a ponte das inéditas comemorações do Dia de Portugal em Olivença. Pela primeira vez queiram tabus e melindres diplomáticos. A Olivença, que se assumiu espanhola, quis assinalar 500 anos de património comum. Nos sentimos orgulhosos desse passado. Estamos tratando de potenciá-lo, de dar-lhe valor, para que isto tenha repercussão positiva no futuro de Olivença. Estamos dando a cara completamente ao país hermano, a Portugal. Creemos que temos que ir de la mano em muitas questões, sobretudo no referente a temas patrimoniales, culturais, tudo aquilo que nos une, que é muito. 215 anos após a conquista espanhola de Olivença, as desconfianças das últimas décadas diluíram-se. Os olivantinos olham a presença portuguesa de cinco séculos como uma mais-valia da sua história. Nos últimos tempos houve em Olivença um processo de mudança muito importante de mentalidade. Antigos preconceitos desapareceram e então agora está a olhar Olivença para um futuro de biculturalismo. Há uma história portuguesa, cinco séculos, há uma história espanhola, dois séculos, e tudo isso faz uma mesma história que é a história de Olivença, que é uma história única no contexto da Península Ibérica. Dinamizada pela Associação Alenguadiana, nos últimos anos Olivença deu passos seguros na recuperação do património e história de Portugal. As ruas têm dupla toponímia, ensina-se português nas escolas e cerca de 300 olivantinos têm dupla nacionalidade. Eu pedi a nacionalidade há por volta de dois anos, mais ou menos. E bom, decidi porque eu sempre gostei do português, sempre tinha ouvido falar os meus avós em português. Tenho a dupla nacionalidade desde o berço, desde que nasci. Portanto, sempre me senti portuguesa e espanhola, as duas coisas. Nas primeiras comemorações do 10 de junho em Olivença, foi preciso quebrar algumas resistências e também alguns melindres. Por isso mesmo, todos os cuidados foram poucos nas palavras que as autoridades utilizaram. E, por exemplo, o nome mais ouvido nestas comemorações não foi sequer o do primeiro-ministro de Portugal ou do rei de Espanha, mas sim o de um poeta, Luís de Camões. Com a imagem de Nuno Gomes, António Vieira, a TV em Olivença.